Eu conversei mais cedo com o professor da Universidade de São Carlos, João Roberto Martins, e ele falou sobre esse embate com os militares. Vamos escutar o que ele disse. O problema é que nós estamos vendo um governo que está em crise aguda. E essa crise, ela convive com o crescimento eleitoral do candidato Lula. Então, os militares não estão agindo num vazio. Eles estão agindo numa conjuntura em que eles têm consciência de que o Bolsonaro faz coisa, de que agora, vamos dizer, eles discordam, porém, eu não sei se eles estão afim de ir ao ponto de enfraquecer demais o governo Bolsonaro. Porque eles têm essa ideia de que eles, enfraquecendo o Bolsonaro, ainda sem uma alternativa ao Lula, eles vão fortalecer o Lula. Então, a coisa está complicada. A conjuntura de crise do governo Bolsonaro convive com a possibilidade justamente daquilo que eles procuraram afastar, que é a centro-esquerda vencer as eleições. Do mesmo modo que o Bolsonaro criou um fato político ao demitir os ministros, ao demitir, desculpe, os comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, eu acho que também os militares, por motivos que eu não sei exatamente quais foram, ao divulgar essa nota, eles também criaram um fato político, né? Eles divulgaram a nota. Mas você deve, melhor do que eu saber, que essa nota teve um efeito muito negativo. Eu acho que eles não esperavam que houvesse uma condenação dessa nota pela sociedade civil no nível que houve de ontem para hoje. É só consultar o Twitter, né? Houve uma espécie de uma indignação geral, uma ameaça que a nota pontinha. Então, a partir daí nós temos essa situação que, como eu disse, não está muito claro o que vai acontecer. O Exército elevou a aposta, disse que poderia, inclusive, partir para medidas mais duras, mas, diante da reação que a sociedade apresentou, eu acho que essa alternativa começa a ficar uma alternativa só se for, então, uma ruptura institucional, que até aqui, pelo menos, não estava no horizonte, né? A gente já tem problema suficiente já para se pensar em um golpe de Estado no estilo tradicional. A gente não trabalha com essa ideia até agora. Temos uma incógnita, uma área de incógnita aí, que é saber até onde vai o apoio dos militares ao Bolsonaro. Até onde vai essa confusão das Forças Armadas como instituição de Estado com as Forças Armadas como instituição de governo. Como eu disse, um dos pontos fundamentais é que o Bolsonaro está derretendo em termos políticos e eleitorais. E setores que, tradicionalmente, são aliados das Forças Armadas, como o agronegócio, o autoempresariado, o setor financeiro, estão começando a ficar cansados dessa situação. Então, eu não sei muito bem se os militares vão continuar abraçados ao Bolsonaro numa situação em que eles estão cada vez mais isolados. Existe uma nítida pressão de setores, que são setores que têm grande influência política, para que os militares se afastem do Bolsonaro, o que até agora não aconteceu.